Música Olá, Agenda Cultural no Ar e hoje eu vou mostrar a sessão da tarde especial de férias aqui do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Mas antes você vai conferir a programação completa de Campinas e região. Música Hoje tem Bruninho e Davi em Americana. A dupla traz ao palco sucessos como E Essa Boca Aí e Faixa 3. O show é logo mais a partir das 6 da tarde no The Farm Bar. Sexto grupo Revelação se apresenta em Campinas, na Casa Rio. O último álbum da banda é o Bom Samba Continua e promete agitar o distrito de Sousas a partir das 9 da noite. No sábado, o grupo Barbatuques realiza a apresentação gratuita do show Barbatuquices no Galeria Shopping em Campinas. Uma aula show na qual o público interage e aprende com os integrantes do grupo. A apresentação é às 5 da tarde. Ainda no sábado, a dupla Bruni e Marrone apresenta o show Ensaio em Sumaré. O evento começa a partir das 9 da noite e vai ser no Chapéu Brasil. No domingo, o pagode está garantido em Campinas com o cantor Salgadinho. Ele vai apresentar músicas de sua carreira solo, iniciada lá em 2001 e sucesso da época que era integrante do grupo Catinguelê. O show é a partir das 4 da tarde no Dec 21. E para fechar, ainda no domingo tem rock com as bandas Estéreo 19, Levante Contra e Antídoto Urbano. A apresentação será no Woodstock Music Bar a partir das 4 da tarde. Bom, agora a gente vai falar sobre a programação dos filmes aqui do MIS. Quem vai falar para a gente é o Alexandre, ele que é o gestor aqui. Alexandre, fala um pouquinho dos filmes que vão ser exibidos aqui no MIS. Pois é, o MIS tem esse diferencial na cidade. Por quê? Primeiro, este ano os curadores Gustavo e Ricardo Pereira pensaram em fazer de forma isonômica que tivesse 50% de produções dirigidas por homem e 50% dirigido por mulheres. Então, dessa forma, é um diferencial já na seleção dos filmes. Outro diferencial é que todos os filmes que serão exibidos estão sendo exibidos aqui nos melhores do ano são filmes que foram premiados no Festival de Veneza, de Cannes e de Berlim. Dois indicados, os dois principais filmes que estão assim dentre os preferenciais para ser escolhido como o melhor do ano no Oscar serão exibidos aqui no museu. Agora, para o pessoal de casa não perder nenhuma sessão, como é que faz? É de graça? É só chegar aqui com uma hora de antecedência? Sim, chega sempre com um pouco de antecedência. As sessões têm acontecido, os melhores do ano, na quinta, sexta e sábado, às 20h. E as sessões da tarde são às 14h, na terça e nas quintas-feiras. Agora, uma coisa muito interessante, que também difere em relação a você ir até uma sala de cinema comercial, quando você sai, às vezes você só comenta com teu amigo e diga, ah, foi legal o filme, ah, bacana, ah, não gostei. No Miss não, no Miss você vai refletir sobre o filme. E após a exibição do filme, tem o debate. E essas foram as dicas dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana eu volto com muito mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho